oi 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 como é que a pessoa se envolve com isso tá parecendo uma caipora e aí gostou não tira isso de perto de mim só faz mal eu acho mulher eu juro que ia gostar minha filha eu vou era passando assim por ele tomando desgosto na memória meu coração fica pequeno a pessoa gosta mas quando vê a pessoa envolvida com essas coisas de vape vepe só fica desgostosa mas eu já imaginava que ela gostar dessas coisas minha gente analisa o pai não presta a mãe não presta os irmãos é tudo aí ó sem futuro não é verdade mas ó nome de jesus morra aqui é pelo amor de deus é minha gente olha pra minha cara e tem tempo para dar fofoca nome minha gente vocês não sabem eita rasga eita quando ela vem assim minha gente vocês sabiam que linha fuma sei veipe né que maravilha enfim tá fumando três massas de cigarro numa sentada daquele do eco daquele way que black way derbe na fia misericórdia ela tá de jeito quando a pessoa chega no derbe é o fim da carreira e ela acaba um cigarro numa tragada só armário e o pus vai comer desmola homem a gente mas isso aqui eu morro aqui pelo amor de deus eu disse nada eu tenho que parar de trabalhar fazendo faxina de raizara que eu não gosto nem de falar eu diga você minha língua chegou fica pesada avi maria conta logo solta essa bomba mulher de linha que tá fumando maconha passada cristão guilherme tu não fica dizendo as coisas sem saber viu mulher se vocês dois saibam a rua inteira tá sabendo ó mas se sair daqui eu já sei quem foi viu e aí vem aqui pra onde vocês vão nós vamos ali ali vão não que ele mora ali ela foi maconha o que é maconha coisa errada coisa errada tá bom mãe não sabe o que menina ingrid falou que tinha tá vendendo maconha o que vendendo e ela tem uma boca tem né foi você não mande perto da casa dela não viu é o sim você não sabe sofia chegou aqui agora me contando que disse que tirinha está vendendo droga vende todo tipo de droga eu não quero que sofia passe nem naquela rua oxe por isso que ela tava com as conversas estranhas chamando pra ir lá pra casa dela e você é o sim faça favor não queira amizade com ela oxe deus me livre de eu e eu quero é distância o ícaro 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 olha olá meninos nós não quer nós não quer nada não valha agora mulher tem que ir no médico que eu tô ruim ruim isso mesmo amiga viu tem que procurar ajuda viu pior que eu liguei tá lotado minha filha não amiga mas não se preocupe seu caso é urgente gente eu que vou ligar para você alô é do consultório doutor jão que história é essa que não tem vaga tem que arrumar uma vaga pelo jeito que ela tá envolvida com droga faça logo duas lavagens tomar cal para não ter erro viu ela chega aí amanhã e pronto amiga está marcado sua consulta aí sim ai meu deus eu preciso parar de mexer com pó ainda bem que você sabe pode entrar para mim que já já o médico lhe atende já temos algum paciente tem e o caso é sério é pura droga oxe porque você não me chamou logo porque o senhor tava no almoço e olha vai negar até a morte mas tem que salvar a vida dela tem minha vamo minha filha seu caso é urgente vai senta aí senta aí senta aí para eu lhe atender ligeiro chega aqui ó já ouviu o seu caso não precisa me falar nada eu sei que é um jeito a gente tem que resolver é verdade doutor tem que resolver que bom que você tá querendo ajuda tem minha eu sei que não é fácil não doutor nem é tão difícil trabalhar com isso mas é muito errado minha filha você está acabando com sua vida ó gente doutor eu sei que eu tô ruim mas se pode falar mal assim óbvio que faz e sem contar que é vergonhoso me desculpe falar mas é vergonhoso para você e para sua família epa doutor não tem vergonha do meu trabalho não e se você achou isso que ele quer ser atendido por você sou eu calma minha filha calma que é seu bem bem você quer me tirar do sério agora eu vou procurar outro médico não volta aqui ó oh meu deus perdi mais uma jovem para droga